O comparativo hoje é de peso, hein? Só fone de qualidade e todos do Redmi Buds 4. Tô aqui na mão com o Redmi Buds 4 Lite, tenho aqui também o Redmi Buds 4 normal e o Redmi Buds 4 Pro. E aí, quais serão as diferenças entre eles? É isso que a gente vai descobrir agora, então bora lá! Eu sei que muitos estavam querendo esse comparativo, até porque fica difícil de saber, né? Quais são as diferenças entre os fones? Qual deles é o melhor? Claro, o melhor a gente já sabe que é o Pro, mas os outros ficam pra trás ou a diferença é pouca? Vamos descobrir tudo agora. É importante, legal de se dizer, que eu vou deixar links na descrição pra você conseguir comprar em fornecedores confiáveis. Dito isso, vamos realmente aqui para o comparativo e olha só, estou aqui com os modelos, juntamente com as suas caixas. Sendo aqui o primeiro Redmi Buds 4 Lite, Redmi Buds 4 normal e Redmi Buds 4 Pro. Vamos começar vendo a case de cada um deles, que todas são bem diferentes. Aqui no caso do Redmi Buds 4 Lite, nós temos um modelo de forma retangular, onde na sua parte de cima tem a logo da Redmi, na parte de trás tem a porta de carregamento do formato tipo C, embaixo tem as informações referentes ao produto, que eu não quero aqui entrar em detalhes. E na parte da frente temos a sua LED de status da bateria, que ela é bem perceptível, com um design bem bacaninha. Aí você também já conseguiu perceber, olha, que a forma que a gente abre o Redmi Buds 4 Lite é essa maneira aqui que eu gosto muito, né, lembra uma caixinha, e porque eu acho bacana que você consegue deixar ela em pé na hora que você for retirar os fones. Coisa que os outros modelos não traz isso. Agora vamos ver aqui a case do Redmi Buds 4 normal. Temos aqui um formato mais oval, né, lembra até um formato de cápsula, onde na frente temos aqui a sua LED de status da bateria, deixa eu abrir e fechar pra ver se aparece, não está aparecendo que deve estar com pouca carga, então isso já é legal de se mostrar, porque se tiver com pouca carga, a LED não vai aparecer. Na parte de trás temos a logo da Redmi e o seu botão de despareamento, e abaixo temos a sua porta de carregamento no formato tipo C. Aqui a gente já consegue ver já uma outra diferença entre o Redmi Buds 4 para o Redmi Buds 4 Lite, porque ele, nem na parte externa e nem na parte interna, tem um botão de despareamento. Eliseu, pra que serve este botão de despareamento? Ele serve para o seguinte, se eu pressionar aqui, quando este fone estiver conectado a um celular ou a um computador, por eu pressionar aqui algumas vezes, ele vai fazer a desconexão de forma automática, eu apertando por aqui, eu não vou precisar entrar no celular ou no computador e assim desparear o fone. No caso do Redmi Buds 4 Lite, isso não vai ser possível, não tem como a gente utilizar esse botão, já que não tem a presença dele. Agora vamos ver aqui o Redmi Buds 4 Pro. Temos um formato retangular também, só que a forma de abrir ele não é de forma aqui horizontal, e sim está mais próximo da área vertical, e é assim que a gente vai abrir, temos aqui na parte da frente também a sua LED de status da bateria, na parte de trás a logo da Redmi, e embaixo a sua porta de carregamento no formato tipo C, e também o seu botão de despareamento. Ele é quase imperceptível, mas se encontra bem aqui. Pois bem, essas são as diferenças entre as cases, sendo o Redmi Buds 4 Lite então o único a não ter botão de despareamento. Vamos agora ver os fones propriamente, né? E olha só que bacana, aqui o Redmi Buds 4 e o Redmi Buds 4 Lite. Vou começar com os dois, pra gente ver aqui as diferenças entre eles. E é notória, né? Por quê? Redmi Buds 4 Lite, ele é um fone semi-intra-auricular. O que isso significa, Eliseu? Ele vai se encaixar na orelha, mas ele não vai entrar no canal do ouvido. Coisa diferente do que acontece aqui no Redmi Buds 4 normal, por ter essa borrachinha. Essa borrachinha, ela vai realmente de encontro lá no canal do ouvido, e assim ele consegue se encaixar. Tem um detalhe que é interessante se dizer. O Redmi Buds 4, por ele ter esse formato de entrar dentro do canal do ouvido, ele fica mais fixo do que o Redmi Buds 4 Lite. Eu vou colocar os dois aqui novamente, até pra você ver como é que fica o design. Olha só como é que é o Redmi Buds 4 Lite. Ele é, como essa cor em questão é uma cor preta, ele fica bem discreto na orelha, mas por ter uma estrutura um pouco longa, acaba aparecendo mais do que o Redmi Buds 4 normal. Por outro lado, como o Redmi Buds 4 tem essa coloração, acaba ficando mais perceptível do que o Redmi Buds 4 Lite, sendo um pouquinho mais discreto. E vamos agora ver aqui, então, o Redmi Buds 4 Pro. E assim como acontece com o Redmi Buds 4, ele também é um fone intra-auricular, então ele vai dentro do canal do ouvido, e essa é a estrutura dele. É uma estrutura semelhante, no sentido de ter uma estrutura um pouco longa, ao Redmi Buds 4 Lite, só que acaba sendo um pouquinho menor essa parte do caninho aqui dele. Olha só, como você consegue ver, tem esse detalhe aqui também na parte de trás, mais um prateado, coisa que aqui no Redmi Buds 4 Lite é uniforme. E aqui na parte da frente, né, também tem essa diferença, por ter a borrachinha e o Redmi Buds 4 Lite não ter. É legal de se falar também que todos os fones têm na parte interna deles, ou na parte de cima, que é no caso aqui do Redmi Buds 4, um identificador com L e R. O L significa que é o fone esquerdo, você precisa colocar na sua orelha esquerda, e o R é o fone direito. Agora vamos falar sobre as funcionalidades. É legal de se falar que o Redmi Buds 4, o Redmi Buds 4 Pro, ele tem aplicativo para você fazer personalizações dos comandos, e também ativar algumas funções dos fones. Coisa que, infelizmente, o Redmi Buds 4 Lite não tem. Tem como, sim, realizar alguns comandos por ele, só que todos serão de forma única, né? Você não vai conseguir personalizar mais nada do que já vem no fone. Então, eu vou fazer aqui a conexão. Se você quiser saber como é que faz todo o processo de conexão, veja o vídeo específico de cada fone que lá eu ensinei, então já vou propriamente na área de mostrar as funções para você. Já conectei o fone, estou aqui dentro do YouTube, e vou te mostrar agora como é que a gente realiza os comandos. Para a gente conseguir dar pause e play, no caso aqui está tocando a música, Então, está no play, para eu dar pause, eu preciso dar dois toques aqui no touch do fone. Como é que eu faço isso? Aqui na pasta touch, eu aperto duas vezes. Então, um, dois, e olha só, o pause aconteceu. Para eu dar o play novamente, é só executar este mesmo comando, e eu posso fazer independente dos fones, tá? Então, eu vou dar agora o play no esquerdo. Um, dois, e olha só, o play aconteceu. Se eu quero agora passar de música, passar de faixa, eu dou três toques. Vou dar aqui no direito três toques. Um, dois, três. E olha só, ele reconheceu e já passou para outro vídeo. É legal de se falar que o touch, ele acontece bem nessa parte aqui de cima. Se você ficar apertando na parte de baixo, você está vendo que tem um vídeo aqui, ele não vai passar, mesmo segurando aqui, não vai passar. Ele não está passando por quê? Porque eu estou apertando na parte de baixo. Vou apertar três vezes agora aqui na parte de cima. Um, dois, três. E você vê que ele vai trocar para outra. Até entrou em uma outra música que tinha a mesma imagem de fundo. Entendeu? Dessa maneira, você consegue então realizar os comandos do Redmi Buds 4 Lite. Temos mais um outro, que é quando a gente pressiona com os dois dedos, os dois fones, ele vai fazer um barulhinho, que é para diminuir a latência. Eliseu, que negócio é esse de latência? Seria uma forma de modo de jogo do Redmi Buds 4 Lite, para que assim o tempo de resposta, quando você clica, toca no celular, e o barulho sair, seja mais rápido. Tipo no jogo de tiro, você apertar em atirar, o barulho ser bem mais rápido do que normalmente quando você executa este comando. Já já mostro isso para você, mas agora vamos ver o Redmi Buds 4 e o Redmi Buds 4 Pro. Porque eles já têm aplicativo e a gente vai ver ele agora. Para você entrar no aplicativo, já mostrei no vídeo em específico, que é o aplicativo Mi Buds M8. Não é necessariamente o único, mas ele é bem completinho. A maioria dos fones da Xiaomi que tem a possibilidade de ter aplicativo, funciona nele. Então eu vou utilizar ele aqui para a gente ver todo o processo. Vou entrar no Mi Buds M8 e vou abrir agora o fone que ainda não está conectado. Uma vez que eu abro o fone e já faço a conexão Bluetooth, vai aparecer não somente aqui para mim para eu fazer as personalizações, mas também a imagem do Redmi Buds 4. Olha só, fiz aqui então a conexão. Veja que aparece para mim, é até engraçado, né? Está aparecendo o Redmi Buds 4 Pro imagem, mas não tem problema nenhum, realmente é no Redmi Buds 4 que a gente está. E a gente consegue verificar isso na parte de cima lá no título. Aparece para a gente também nesse aplicativo o status da bateria e logo abaixo as funções que nós temos presente. E olha só que bacana, o Redmi Buds 4 tem cancelamento de ruído e também o modo transparência. Se você não sabe o que é isso, basicamente o modo transparência é para você aumentar ainda mais o barulho que vem lá de fora e você acabar abafando o som que sai no fone de ouvido. Enquanto o cancelamento é uma das funcionalidades que eu gosto muito e eu sei que muitos, caso não conheçam, vai gostar de saber que o Redmi Buds 4 também tem, que é a funcionalidade de abafar o barulho externo. Então se você estiver em um lugar com muito barulho, cachorro latino, barulho de fora, pessoa com som alto, enfim, você consegue abafar esse som e você vai conseguir se concentrar mais no que está saindo no fone. Então é uma funcionalidade bem legal e temos níveis aqui de cancelamento de ruído. No caso do Redmi Buds 4, sendo esses três níveis onde o avião é o nível mais intenso, então realmente você vai ouvir bem menos o barulho externo. Temos a possibilidade também de mudar os gestos, que é uma coisa que nós não temos a possibilidade de fazer aqui no Redmi Buds 4 Lite. Que negócio é esse de gestos? É o toque, os comandos que você faz ao tocar no touch do fone. Então, se você clica no touch, acabou até desconectando aqui por eu ter abrido o Redmi Buds 4 Lite, vou conectar aqui novamente. Pronto, conectado novamente, legal que mostrou agora para a gente também o pop-up. Temos essa possibilidade de pop-up, que mesmo que a gente não abra o aplicativo, aparece os status da bateria também e que o fone está conectado. Vou apertar em fechar e voltar aqui em gestos. Então, como eu dizia, nós temos a possibilidade de mudar os comandos, onde duplo toque seria dois toques, eu posso colocar em reproduzir, passar a música ou colocar para a faixa anterior. Eu não vou mudar os dois toques, vou deixar para dar play e pause. E aqui, no triplo toque na esquerda, vou fazer para que fique para voltar uma faixa e no triplo toque na direita, vou colocar para passar para a próxima faixa. Os outros dois também, para pressionar, não vou mudar nada e já já vou mostrar para você. Quero só que você veja que também tem outros tipos aqui de funcionalidades que eu não irei mostrar para você porque eu já mostrei no vídeo em específico. Só vale a pena também falar que temos a função de conectar em dois dispositivos aqui com o Redmi Buds 4, coisa que não é possível no Redmi Buds 4 Lite. Agora, vamos realmente entrar aqui dentro do YouTube e vamos ver funcionando os toques que nós temos aqui no Redmi Buds 4. Eu deixei o primeiro para que, independente do fone que eu clique, eu vou conseguir executar o play e o pause. Então, vamos lá. Dois toques para dar o pause aqui no direito. Um, dois. Vamos ver se vai acontecer o pause. Aconteceu, vou dar o play agora na esquerda só para ver a diferença. Um, dois. Para ver, eu utilizo os dois. Acabou não reconhecendo, novamente, um, dois. Tem que fazer certinho. É legal de se falar, o Redmi Buds 4 acaba tendo uma vantagem em comparação aos outros porque o seu touch, por ser uma área um pouquinho menor, comparado aqui ao Redmi Buds 4 Lite, não vou abrir não, senão vai desconectar de novo, que tem aquele caninho maior, o touch é praticamente toda a área, só que ainda assim você pode acabar apertando um pouquinho mais em cima e um pouquinho mais embaixo. Sempre aperte no meio para que o reconhecimento realmente do seu toque seja feito. E outra coisa bacana, olha o que vai acontecer agora quando eu tirar o fone do ouvido. Se liga que o pause vai acontecer automaticamente se eu precisar apertar nada. Quando eu colocar o fone novamente, o play acontece. Por que isso está acontecendo, Eliseu? Porque nós temos aqui também um outro detalhe no Redmi Buds 4, que é esse daqui. Nós temos essa bolinha preta aqui dentro, está vendo? Essa parte eu não mostrei antes para mostrar agora para você, que é a detecção intra-auricular, que é a outra funcionalidade presente aqui no Redmi Buds 4. Então, eu coloquei agora novamente, você viu? O play aconteceu, eu estou nem com o celular na mão e o play acontece. E se é algo bem legal, você pode modificar isso também lá no aplicativo com as configurações dele. Muito bacana. Então essas são as principais diferenças entre o Redmi Buds 4 e o Redmi Buds 4 Lite. Vamos ver agora o Redmi Buds 4 Pro, que assim como o Redmi Buds 4 normal, tem um aplicativo e vamos ver as suas funcionalidades. Então aqui dentro do aplicativo agora conectado, perceba que teve uma diferença entre o 4 normal para o 4 Pro, embora a imagem que aparecia no 4 normal ser do 4 Pro, aqui no 4 Pro agora está aparecendo os fones, coisa que no outro não aparecia. Mesma coisa, temos status da bateria, as funções de transparência e cancelamento de ruído, com a diferença que aqui o cancelamento de ruído tem quatro níveis, ao invés de três, do que acontece no Redmi Buds 4. Isso não é à toa, é porque aqui a intensidade do cancelamento de ruído do Redmi Buds 4 Pro é maior. Nós temos aqui 43 decibéis de cancelamento de ruído, então ele acaba abafando mais do que o Redmi Buds 4 normal, que tem 35 decibéis, beleza? Temos aqui os gestos também, vou deixar a forma que está, como você consegue ver aí. Vou fazer só realmente o teste de pausar para você ver aí funcionando. Temos a possibilidade também de utilizar a detecção intraauricular e conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo, atender chamadas automaticamente e algumas outras coisas que eu já mostrei no vídeo específico do produto. Então, eu vou voltar aqui novamente no YouTube, nessa música aqui mesmo, e vou fazer o comando para ele ser executado. Vou deixar aqui então a música rolando, vou tirar para ver se a detecção está acontecendo. Olha como a detecção é muito mais rápida, ele reconheceu muito mais rápido para o pause acontecer, assim como também para o play. Vou dar agora aqui dois toques, um, dois, para que assim veja, olha só, o pause aconteceu. Vou fazer agora aqui na esquerda, um, dois novamente. Legal, né? E assim como acontece no Redmi Buds 4 Lite, se eu apertar aqui embaixo, nada vai acontecer. Precisa ser nessa parte, um pouquinho mais em cima, aqui no Redmi Buds 4 Pro. Maravilha, já vimos aqui as funcionalidades, como é que funcionam os fones, então vamos ver a qualidade sonora de cada um, começando pelo Redmi Buds 4 Lite. Fone conectado, vou retirar os dois e colocar aqui no microfone, e assim você vai ter a noção como é que fica, veja que eu já deixei aqui na metade, vou dar o play. Legal, legal, deu para ter uma noção em como é que fica o Redmi Buds 4 Lite, vamos então agora ver o Redmi Buds 4. Ó, som na metade também, vou colocar então ele aqui, tem que ter um pouquinho mais de cuidado na casa da detecção intra-auricular, olha só. Legal, é legal. Olha, eu testando por aqui, eu percebo que o Redmi Buds 4, ele acaba tendo um som mais alto do que o Redmi Buds 4 Lite. O motivo disso é por conta de nós termos tanto o cancelamento de ruído, mas ainda assim, mesmo com ele desativado, acaba tendo essa possibilidade de ser mais alto por conta de ser intra-auricular, como o Redmi Buds 4 Lite. Não tem cancelamento de ruído, e ainda é semi-intra-auricular, o barulho externo acaba pegando mais do que no Redmi Buds 4, por ter essa função e ainda ficar dentro do canal do ouvido, tampando mais, né, a possibilidade de barulho externo. Agora vamos ver o Redmi Buds 4 Pro, música também aqui na metade, e olha só. Legal, legal. E aí, qual dos três você achou que teve a melhor qualidade sonora? Em relação à altura, o Redmi Buds 4, eu não achei tanta diferença assim no Redmi Buds 4 Pro, mas por detalhes eu acho que ele é até um pouquinho mais alto. Embora a qualidade sonora do Redmi Buds 4 Pro é melhor do que a do Redmi Buds 4. E a do Redmi Buds 4 Lite também é melhor do que a do Redmi Buds 4. A batida fica mais notória no Redmi Buds 4 Lite do que no Redmi Buds 4, e isso se dá também devido à bobina presente, que é uma bobina de 12mm, enquanto no Redmi Buds 4 é uma de 10mm. Mas o Redmi Buds 4 Pro, ele vem com um diferencial, porque ele tem a presença de duas bobinas para intensificar, né, melhorar a qualidade sonora quando temos a presença de batida, né, a presença de baixo, e trazer também uma harmonia mais legal com sons em agudo. Ele tem então um diafragma de 10mm de alumínio e um outro de 6mm também, que é feito de titânio para melhorar exatamente os sons que tenham aí agudo. Então é algo diferenciado aqui no Redmi Buds 4 Pro. Uma outra diferença que também tem entre eles, pelo menos é o que a fabricante diz, é o delay em jogos. Então vou colocar aqui Free Fire para a gente ver se o tempo de resposta do Redmi Buds 4 Pro é muito diferente dos outros dois. Vamos lá. Ó, tô aqui no Free Fire e vou colocar o Redmi Buds 4 Lite. Um lado aqui no microfone, o outro eu vou deixar na orelha, para que a Cindy consiga ver o delay juntos, né. Então vamos lá. Deixei ele aqui posicionado. E olha só. Pra mim a resposta tá legal, hein. Olha aí. Muito show, muito bom. Vamos então ver o Redmi Buds 4, pra ver se a gente vê a diferença. Aqui já tá perfeito na minha opinião, mas vamos lá. Redmi Buds 4 agora então, vamos lá. Olha aí. E aí? O que você acha? Pra mim tá ótimo também a resposta. Tá bem rapidinho. Vamos ver o Redmi Buds 4 Pro. Agora o Redmi Buds 4 Pro. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. É. Eu tenho a impressão que é um pouco mais rápido mesmo, hein. Olha só. É, ele é um pouquinho mais rápido assim. Eu consigo realmente perceber isso. Não é uma coisa assim gritante. Agora vamos falar sobre os fones. E aqui o Redmi Buds 4 acaba sendo a pior opção se você precisar ficar fazendo chamadas com ele, reuniões também. Porque ele é o único que não tem essa estruturazinha pra fora, como acontece aqui, por exemplo, no Redmi Buds 4 Pro e no Redmi Buds 4 Lite. Então, o som que sai pelo microfone acaba ficando um pouco mais abafado. Coisa bem diferente do que já acontece aqui no Redmi Buds 4 Lite, que você consegue ter uma boa qualidade de som e ainda a pessoa ouvir melhor do que acontece no Redmi Buds 4 devido ao barulho. Se você ficar num ambiente com pouco barulho, os três vão funcionar legal. E é claro, o Redmi Buds 4 Pro vai ser o que vai se sair na frente dos outros dois, porque ele tem uma inteligência artificial juntada com três microfones pra trazer um som mais limpo, mesmo em ambiente externo. E também não posso deixar de falar aqui sobre a bateria entre eles, que também muda bastante. O Redmi Buds 4 Lite não tem esse nome à toa, né. Nós temos a menor bateria entre os três. Nós temos aqui um total de 20 horas de duração, sendo que os fones têm um total de 5 horas e o restante vem aqui da case, dando um total aí de 20 horas. Já o Redmi Buds 4 tem um total de 30 horas, sendo os fones somente 6 horas de duração e depois você coloca aqui na case com um total de 24, dando aí um máximo de 30 horas de duração. Fenomenal, na minha opinião, que o Redmi Buds 4 Pro não é Pro à toa, né. É o que mais também tem a duração da bateria sem precisar carregar. É um total de 36 horas. E somente o fone traz aí 9 horas de duração. É muita diferença. Então você pode utilizar aí 9 horas direto. Mas agora comenta aí pra mim o que você achou desses três fones. Gostou da qualidade? Viu muita diferença entre eles? Tirando essa parte técnica, né, de bateria, essa parte do design, a qualidade sonora. Viu muita diferença em relação ao volume. Você também conseguiu ver alguma coisa? Gostou mais de qual? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que tem links na descrição. Comprando através dele você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.